Música Amor Este titi que es música Es musical y es pavor No falas sobre nos amor No falas sobre nos paixão Para tudo que já no vivi Amor E te pedi por desculpas Amor Que por perto ande Comode a mim Sembo Sembo na minha vida Sembo Sembo na minha lado Sembo Sembo na minha mundo Sembo Sembo na minha casa Sembo Sembo na minha vida Sembo Sembo na minha lado Sembo Sembo na minha mundo Sembo Sembo na minha casa C'est moche Kirin Durante o tempo se pára Soldade e bosta sufocam E o coração já se aguenta Essa distância que se atenta, madame Não te pediu por desculpam Amor, não creio que o chavo perto de mim Que é pra abraçar Como dia em mim Sembo Sembo na minha vida Sembo Sembo na minha lado Sembo Sembo na minha mundo Sembo Sembo na minha casa Sembo Sembo na minha vida Sembo Sembo na minha lado Sembo Sembo na minha mundo Sembo Sembo na minha casa Sembo 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 E se uma noite se espera sem lua Sembo E se uma rosa num vaso sem água Sembo 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 E se uma rosa num vaso sem lua Transcrição e Legendas Pedro Negri